Rancho do Frango Frango atropelado tradicional com 17 opções a sua escolha Suculento frango assado com técnica de desosso especial, permanecendo inteiro na brasa Aprecie também a melhor costela no bafo sem gordura Você também encontra porções, saladas, carnes nobres, parmegianas, peixes, tempãs e uma deliciosa pinga no coco Aprecie com moderação e lembre-se Se beber não diz